O caso chocou os moradores da pequena cidade de 45 mil habitantes. E fico muito triste, é uma pena, são pessoas conhecidas, são amigos da gente. Às vezes as pessoas estão perto da gente, conversam com a gente, nós conversamos com essas pessoas e não temos essa ideia de um ato tão deprimente desse. Todos os suspeitos são conhecidos por aqui. Um deles é funcionário da prefeitura de Jacarezinho, José Luiz de Carvalho, que é motorista do transporte escolar de crianças. Que confiança a mãe vai ter de botar uma criança dessa na van e sair por aí, você não sabe o que vai acontecer, né? Estão presos também o presidente do sindicato dos trabalhadores do comércio, Nilson de Moraes, o empresário Edson Calegari Silvano e dois profissionais autônomos, Josué Quintino de Campos e Nilson Claro de Carvalho. Os cinco foram presos pela polícia civil durante a operação Infância Perdida, que durante um ano investigou o esquema de exploração sexual infantil na cidade. Um outro suspeito continua foragido, Paulo Roberto do Nascimento, de 58 anos. Os abusos aconteceram de 2012 a 2014. A menina mais velha do grupo, na época com 13 anos, contou às amigas como fazia para ganhar dinheiro e, de certa forma, acabou induzindo as colegas. As seis meninas, de 9 a 13 anos de idade, eram moradoras da periferia aqui de Jacarezinho, todas de famílias muito pobres e recebiam de 5 a 30 reais por programa. Elas contaram aos policiais como faziam para ganhar dinheiro, geralmente comendo pastéis na feira, comprando roupas novas ou frequentando salões de beleza. O delegado acredita que os pais das vítimas não sabiam do esquema de pedofilia. Alguns criminosos chegaram a pagar durante meses pelo silêncio das garotas. Os acusados foram indiciados pelo crime de estupro de vulnerável e podem ficar de 8 a 15 anos atrás das grades. Esses atos de violência contra a criança eram realizados ou em veículos automotores, ou em motéis, ou até mesmo em residências. E, felizmente, nós conseguimos comprovar uma hipótese inicial que terminou com a prisão de todas essas pessoas. A Polícia Civil deve abrir um novo inquérito para investigar se os responsáveis pelos motéis onde aconteciam os programas sabiam ou não da entrada das menores de idade. Legenda por Sônia Ruberti